CDs autorizados! A potência é aqui! Os Calungas.com de Goiás para todo o Brasil! Eu me menti pra ele, de ser que eu era o dono da aliança! Ele notou tristeza em meu rosto, e viu morrer a minha esperança! Quando a saudade é forte demais, esse é o motivo que o homem chora! Uh, meu coração suspira toda hora! Uh, meu coração suspira toda hora! Um coração apaixonado suspira toda hora, mas junto com esse povo um apaixonado do Brasil! Tudo fica bom! Amo que bom, povo forrozeiro! Quem eu amo, tem uma aliança! Essa aliança não é um presente meu! Fiquei sabendo porque meu amigo perguntou se o noivo dela era eu! Fiquei tão feliz de mentir pra ele, de ser que eu era o dono da aliança! Ele notou tristeza em meu rosto, e viu morrer a minha esperança! Quando a saudade é forte demais, esse é o motivo que o homem chora! Uh, meu coração suspira toda hora! Uh, meu coração suspira toda hora! CDs autorizados! A potência é aqui! É o 062-99-59-3101 ou 061-99-36-986! Cristiano Produções e Ementos! Porra! Garotos Tropical, volume 4! Respeita os caras! CDs autorizados! A potência é aqui! Vou no forró do interior, conheci uma morena que me encantou! Seus olhos radiante de uma Cinderela, apaixone nela e chame de amor! Vou no forró do interior, conheci uma morena que me encantou! Seus olhos radiante de uma Cinderela, apaixone nela e chame de amor! Menina do interior, tu és tão bela meu amor! Menina do interior, você é uma flor, você é uma flor! Menina do interior, tu és tão bela meu amor! Menina do interior, você é uma flor, você é uma flor! Quando te vi, me apaixonei, a mais bela que já vi! Quando te vi, me apaixonei, você é tudo pra mim! Quando te vi, me apaixonei, a mais bela que já vi! Quando te vi, me apaixonei, você é tudo pra mim! Foi no forró do interior, conheci uma morena que me encantou! Seus olhos radiante de uma Cinderela, apaixone nela e chame de amor! Foi no forró do interior, conheci uma morena que me encantou! Seus olhos radiante de uma Cinderela, apaixone nela e chame de amor! Menina do interior, tu és tão bela meu amor! Menina do interior, você é uma flor, você é uma flor! Menina do interior, tu és tão bela meu amor! Menina do interior, você é uma flor, você é uma flor! Quando te vi, me apaixonei, a mais bela que já vi! Quando te vi, me apaixonei, você é tudo pra mim! Quando te vi, me apaixonei, a mais bela que já vi! Quando te vi, me apaixonei, você é tudo pra mim! Quando te vi, me apaixonei, você é tudo pra mim! Vida, vida minha! Sem você eu não consigo mais ficar! Vida, vida minha! A saudade por aqui vai apertar! A saudade por aqui vai apertar! Por aí eu vou seguindo nessa estrada Sem rumo e sem direção Sem você eu não consigo mais viver Você mora dentro do meu coração! Vida, vida minha! Sem você eu não consigo mais ficar! Vida, vida minha! Vida, vida minha! A saudade por aqui vai apertar! A saudade por aqui vai apertar! E vai uma alusão especial com o grande compositor dessa moda apaixonada Meu amigo Silvio! A saudade por aqui vai apertar A saudade por aqui vai apertar Por aí eu vou seguindo nessa estrada Sem rumo e sem direção Sem você eu não consigo mais viver Você mora dentro do meu coração Vida, vida minha Sem você eu não consigo mais ficar Vida, vida minha A saudade por aqui vai apertar A saudade por aqui vai apertar E o contato para a show é 62-996-567-897 Pode ligar que a gente vai Estúdio Gravações Os calungas.com Os calungas.com Solidão abriu a porta Entrou sem pedir licença Tomou conta do meu peito Solidão sem consciência Solidão aproveitou meu momento de agonia Quando a solidão chegou, acabou minha alegria Quanto mais estou carente, mais a solidão judia Solidão lembra que a gente Era feliz e não sabia Era feliz e não sabia Era feliz e não sabia É muita paixão Salve bonito, saluda, quanto conjunto com vocês Solidão sem consciência Solidão aproveitou meu momento de agonia Quando a solidão chegou, acabou minha alegria Quanto mais estou carente, mais a solidão judia Solidão lembra que a gente Era feliz e não sabia Era feliz e não sabia Era feliz e não sabia Alô Brasil, aqui quem fala é o Brasil E eu sou o Cristiano Nós somos o Ocalungas.com Solidão Solidão aproveitou meu momento de agonia Quando a solidão chegou, acabou minha alegria Quanto mais estou carente, mais a solidão judia Solidão lembra que a gente Era feliz e não sabia Era feliz e não sabia Era feliz e não sabia Ei Brasil Esse é o nosso telesávio 062-999-59-3101-01-61-99-36-98-6 Cristiano Produções e Efeitos Porra Garotos Tropical No volume 5 Respeita os caras Eita nóis, hein Tamo chegando É isso aí meu brother Ao fundo G7 Bora tocar, bora tocar forró A galera se anima quando escuta o batidão A pancada envolvente só não dança quem não quer A batida dos 70 já tremeu até os pés Bora tocar, bora tocar forró A galera se anima quando escuta o batidão A pancada envolvente só não dança quem não quer A batida dos 70 já tremeu até os pés Se liga aí meu truta no papo que eu vou mandar Nesse som é diferente, você pode confiar Solapada de forró Pra galera dançar Ao som do G7 O poeirão vai levantar Miama me falou Que meu avô dizia que não gosta de forró Tá perdendo o que é melhor Nós balançou Só que nós não caiu Olha nós de novo Pra todo o Brasil O povo dança Aote o nó Respeita os caras Que nós é melhor Nós balançou Só que nós não caiu Olha nós de volta Pra todo o Brasil O povo dança A rocha o nó Respeita os caras Porque nós é melhor Porra Garotos Tropical Respeita os caras, véi Estúdios Estúdios Com mix gravações Tamo junto meu brother Se liga aí meu truta no papo que eu vou mandar Nosso som é de primeira, você pode confiar Solapada de forró Pra galera dançar Ao som do G7 O poeirão vai levantar Minha mãe me contou Que meu avô dizia Que não gosta de forró Tá perdendo o que é melhor Nós balançou Só que nós não caiu Olha nós de novo Pra todo o Brasil O povo dança Arocha o nó Respeita os caras Que nós é melhor Nós balançou Só que nós não caiu Olha nós de volta Pra todo o Brasil O povo dança Arocha o nó Respeita os caras Porque nós é melhor Nós trupica Mas não cai É isso aí, viu? Respeita os caras, véi Alô meu parceiro Jota Lenta, Guadiga Tão que eu diz Porró, garotos Top demais, hein? E vai uma loção especial Pra todo o divulgador Das plataformas digitais Um abraço De Vanderlei Silva Porrozão Calunga Vanderlei Silva Porrozão Calunga Tá fazendo tanto tempo Que eu não te vejo Você nem imagina Como eu ando triste Que saudade Que saudade De você Que saudade De você Qualquer dia Desse a gente se encontra Pra falar do passado Que ainda existe Que saudade Que saudade De você Que saudade De você Desse a gente se encontra Que saudade Que saudade Mas em breve Tem outro Em seu lugar Os Calungas Quanto corão Por esse Brasil A rola Oh, paixão Oh, meu bem Que vontade de morrer Para não te ver Com outro alguém Oh, meu bem Oh, paixão É o brilho É o brilho Do seu olhar Que vai machucar O meu coração Oh, paixão Oh, meu bem Que vontade de morrer Para não te ver Com outro alguém Oh, meu bem Oh, paixão É o brilho Do seu olhar Que vai machucar O meu coração E o Calungas Conta o gol Vai mandando um abraço Para essa moçada Dos paredões Viola foi machucar O meu coração Com seu pontilhado A lua que viu Nós dois Hoje me vê Só tão abandonado Quando o sol Se escondia A noite Encontrava Nós dois Juntinho E hoje amanhece O dia Eu não te via Eu não queria Ficar sozinho Oh, paixão Oh, meu bem Que vontade de morrer Para não te ver Com outro alguém Oh, meu bem Oh, meu bem Oh, paixão É o brilho Do seu olhar Que vai machucar O meu coração Oh, paixão Oh, meu bem Que vontade de morrer Para não te ver Com outro alguém Oh, meu bem Oh, paixão É o brilho do seu olhar Que vai machucar O meu coração Em nome dos calungas Um alô especial Para todos os nossos Contracantes e seguidores E esse Brasil Amor que não mata Morre Conheço Essa verdade Pura Meu Deus Eu estou morrendo Dessa doença Que não tem cura Já levei tapa na cara Já levei tombo Saí cantando Confesso que dessa vez O que ela fez Foi no dia seis Eu passei um mês Por ela chorar Paixão Oh, paixão Oh, meu bem Que vontade de morrer Para não te ver Com outro alguém Oh, meu bem Oh, paixão É o brilho do seu olhar Que vai machucar O meu coração Oh, paixão Oh, meu bem Que vontade de morrer Para não te ver Com outro alguém Oh, meu bem Oh, paixão É o brilho do seu olhar Que vai machucar O meu coração Caio é show É o 062-999-59-3101-061-061-061-063-069-063-061-063-061-069-061-063-063-066-061-061-063-061-061-061-063-061-061-061-062-065-061-06-063-061-061-066-061-063-061-061-061-061-061-061-066 Oh, paixão Oh, paixão Oh, meu bem Ô, meu bem Que vontade de morrer Para não te ver com outro alguém Oh, meu bem, oh, paixão É o brilho do seu olhar Que faz machucar o meu coração Oh, paixão, oh, meu bem Que vontade de morrer Para não te ver com outro alguém Oh, meu bem, oh, paixão É o brilho do seu olhar Que faz machucar o meu coração Este ano produções e eventos Acabou o nome do peão e deixou o gavi bater E escuta só a fada de forró só pra você ver Ninguém fica parado, quando escuta o que é bom Os garotos tá chegando com o seu novo som Bora balançar Garotos Tropical Colomizinho Respeita os caras Aqui o negócio é bom, é bom demais Aumenta o volume, escuta os outros rapaz O seu tá comentado em todo lugar Até na periferia os mano param pra escutar Deixou de ouvir o rap, tá com o tipo E os garotos com certeza é M.O. Todo mundo dança Arrocha o nó E sua que que é a fada de forró É dois pra lá, dois pra cá Vem com os garotos Lá não falta pra quebrar A treta é doida Embaçada Se liga só Sente só nessa lampada Eita pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só no novo santo rapaz Eita pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só no novo santo rapaz E nos teclados Carlos André Muito foda Garotos Tropical Aqui o negócio é bom, é bom demais Aumenta o volume, escuta o som do rapaz O som tá comentado em todo lugar Até na periferia os mano Parou pra escutar Deixa eu te ouvir o rap Pra que te forró Pelos garotos com certeza é melhor Todo mundo dança Arrocha o nó E sua que que é a fada de forró É dois pra lá, dois pra cá Vem com os garotos Vamo bota pra quebrar A treta é tanta embaçada Se liga só Sente só nessa lampada Eita pisadão Doideira o povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só no novo santo rapaz Eita pisadão Doideira o povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só no novo santo rapaz Eita pisadão Eita pisadão Pessoa, meu grande amor, mais uma vez estou aqui Meu coração pediu-me que eu viesse aqui te ver Desculpe outra vez, se me encontre emocionado Estou apaixonado, revoltado por você Vieram me encontrar que aquele homem maldito Que bate todo dia, te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dom? O domo dele sou eu, eu vim apanhar por você Não sei se você lembra o que eu lhe disse aquele dia Que você foi com ele e me deixou aqui sozinho Apesar de tudo eu estaria te esperando Para tirar a pedra que ele pôs no seu caminho Na boca que ele bate, quantas vezes eu já beijei No corpo que ele sua, quantas vezes eu fiz amor Na terra que eu nasci, o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele, tudo que ele me fez Mostrar que em mulher não se bate nem toma flor Oh, moçada de todo o Brasil Olha mais um CD bônus aí Vanderlei, Silva, Fozão, Calunga, ao vivo pra vocês Pessoa é meu grande amor, mais uma vez estou aqui Meu coração pediu-me que eu viesse aqui te ver Desculpe outra vez, se me encontro emocionado Estou apaixonado, revoltado por você Vieram me encontrar que aquele homem maldito Te bate todo dia, te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dom? O domo dele sou eu, eu vim apanhar por você Não sei se você lembra o que eu lhe disse aquele dia Que você foi com ele e me deixou aqui sozinho Apesar de tudo eu estaria te esperando Para tirar a pedra que ele pôs no seu caminho Na boca que ele bate, quantas vezes eu já beijei No corpo que ele sua, quantas vezes eu fiz amor Na terra que eu nasci, o meu homem de verdade Quem bate é mulher, um covarde, traidor Eu vou fazer com ele, tudo que ele me fez Mostrar que em mulher não se bate nem com a flor Meu contato para show é 62-996-567897 Pode ligar que a gente vai Seja o três estúdio de gravações Oh meu amigo Nilson Tem um recadinho pra você Não me assuste não, companheiro Se você ouça o conselho de papai e mamãe Não vai lá em casa não, parceiro Se não leva chumbo Mulher casada Tem homem bravo e não quer perder o mundo Mulher casada Tem homem bravo e não quer perder o mundo Mulher casada Tem homem bravo e não quer perder o mundo Mulher casada Tem homem bravo e não quer perder o mundo Mulher casada Tem homem bravo e não quer perder o mundo Mulher casada Tem homem bravo e não quer perder o mundo Tô, tô sim, mas se for casada, tá fora de mim Eu tô procurando amor, tô, tô sim, mas se for casada, tá fora de mim Mulher casada, cheira chum, tem homem bravo que não quer perder o mundo Mulher casada, cheira chum, com sede pai é que faz viver no mundo Mulher casada, cheira chum, tem homem bravo que não quer perder o mundo Mulher casada, cheira chum, com sede pai é que faz viver no mundo Ô meu parceiro Cristiano, chega aqui companheiro Está o presente meu amigo Nilson, pede pano lá em casa, leva chum Olha aí o comércio companheiro, tô fora Eu comprei um 38, já já sim, hoje vou atrás e roubou ela de mim Eu comprei um 38, já já sim, hoje vou atrás e roubou ela de mim Mulher casada, cheira chum, tem homem bravo que não quer perder o mundo Mulher casada, cheira chum, com sede pai é que faz viver no mundo Mulher casada, cheira chum, tem homem bravo que não quer perder o mundo Mulher casada, cheira chum, com sede pai é que faz viver no mundo Em nome dos calungas.com, um alô especial pra todos nossos contratantes e seguidores desse Brasil a pôr Hoje eu sou um homem assim, não mereço com ninguém Mas se mexer com quem é meu, vai levar chum também Hoje eu sou um homem assim, não mereço com ninguém Mas se mexer com minhas coisas, vai levar chum também Mulher casada, cheira chum, tem homem bravo que não quer perder o mundo Mulher casada, cheira chum, com sede pai é que faz viver no mundo Mulher casada, cheira chum, tem homem bravo que não quer perder o mundo Mulher casada, cheira chum, com sede pai é que faz viver no mundo Hoje eu sou um homem assim e não mexo com ninguém Mas se mexer com minhas coisas, vai levar junto também Hoje eu sou um homem assim e não mexo com ninguém Mas se mexer com o que é meu, vai levar junto também Mulher casando, cheira junto, tem homem bravo e não quer perder luz Mulher casando, cheira junto, com sede de pai é que faz de viver luz Mulher casando, cheira junto, tem homem bravo e não quer perder luz Mulher casando, cheira junto, com sede de pai é que faz de viver luz Tele show é o 062-99-59-3101 ou 061-999-36-98-6 Cristiano Produções e Efeitos Olha o que eu sei dessa vida, eu não te quero mais Você pisou na bola, agora quer que eu vou atrás? Segue sua vida, vê se me deixe, faz eu arrumar outra mulher que dá carinho e muito mais Eu vou largar você e você vai sofrer, eu cansei de tolerar a parigagem de você Você não quer nada sério, quer viver de curtição, amor de periguete pra mim não rola não Vai ter recaída, eu sei que vou sofrer, mas se Deus quiser eu vou me livrar de você Amor igual o seu, não quero nunca mais, eu for ser dessa vida, mulher deixa eu em paz Dá um ativo pra chorar, nem insiste em me ligar, porque do meu WhatsApp eu vou até te bloquear Essa mina é pegada, é pior do que chulé, sai da minha cola, mina sai do meu pé Olha o que eu sei dessa vida, eu não te quero mais, você pisou na bola, agora quer que eu vou atrás? Segue sua vida, vê se me deixe, faz eu arrumar outra mulher que dá carinho e muito mais Rapaz, que mina é chulé, essa viu? Sai, eu não te quero mais, bem Respeita os caras, bem Eu vou largar com você e você vai sofrer, eu cansei de tolerar a parigagem de você Você não quer nada sério, quer viver de curtição, amor de periguete pra mim não rola não Vai ter recaída, eu sei que vou sofrer, mas se Deus quiser eu vou me livrar de você Amor igual o seu, não quero nunca mais, eu for ser dessa vida, mulher deixa eu em paz Não adianta chorar, nem insiste em me ligar, porque do meu WhatsApp eu vou até te bloquear Essa mina é pegada, é pior do que chulé, sai da minha cola, mina sai do meu pé Olha, eu gostei dessa vida, eu não te quero mais Você pisou na bola, agora quer que eu vou atrás Segue sua vida, vê se me deixe, faz eu arrumar outra mulher que dá carinho e muito mais Estúdio, Sui Mix, gravações Vanderlei Silva, porrozão calunga E vai uma lozão especial pra todos os contratantes de show do Brasil Um abraço, Vanderlei Silva, porrozão calunga Uma coisa louca no meu coração, explora o peito, amor e paixão Quando eu te vejo, perendo o chamento Fico sem controle por parte de mim, então me vejo outra vez Sobre mim só você E você vem me amar Me joga na cama Mas eu me perdi Acordo outra vez contigo a língua na boca Vem arranhando E tirando a roupa Até parecia um menino sentindo o seu cheiro E um lençol molhado E um lençol molhado No som dos travesseiros E um lençol molhado No som dos travesseiros Oh meu amigo DJ Chaca Filho, o moral do Piauí Pode tocar que é sucesso, meu irmão Tamo juntos Uma coisa louca no meu coração, explora o peito, amor e paixão Quando eu te vejo, perendo o chamento Fico sem controle por parte de mim, então me vejo outra vez Sobre mim só você E você vem me amar Me joga na cama Mas eu me perdi Acordo outra vez contigo a língua na boca Vem arranhando E tirando a roupa Até parecia um menino sentindo o seu cheiro E um lençol molhado No som dos travesseiros E um lençol molhado No som dos travesseiros E o contato para show é 62996567897 Pode ligar que a gente vai Música Somos Calundas quanto com Oficial E temos a honra de prestigiar nossa cultura Por este Brasil afora Música Eu nasci lá no Calunga na cultura da cidade Onde o sol nasce mais cedo E esconde bem mais tarde Onde as águas é cristalina E o ar é puro de verdade É ali aonde moro O lugar que eu adoro Só tenho felicidade Ó meu amigo Nilson Chega pra cá meu parceiro Fala aí companheiro Sua essa viola da escola Aqui pra nós meu companheiro Deixa comigo Música Música Tenho dois cachorros grandes Pra ajudar na invernada Tem dois cavalos de raça Um inglês e uma galagem Tenho treinta e oito tauros Um cimite e um espindão É ali aonde moro O lugar que eu adoro Levo minha vida a folgado Em nome dos calungas.com Em nome dos calungas.com Uma voz especial Para todos nossos Compracantes e seguidores Desse Brasil afora Música Tem boi no confinamento Tem boi no confinamento Que só come na cocheira Trezentos anemorados Enquanto a batala inteira Uma caminhonete nova Pra rodar a semana inteira É ali aonde moro É ali aonde moro O lugar que eu adoro Me ligo da melhor maneira Tem boi no confinamento Ei Brasil Esse é nosso telefone 062 9 9959 3101 861 9 9936 986 Tenho uma mulher bonita Que está me enlouquecendo Toda noite eu faço amor E acordo cedo bem Ela disse que me ama E paixão está morrendo Ah, que o sistema é bruto O meu jeitão de matur Bem feliz que estou vivendo Cristiano Produções E yetemos Cristiano Produções Porra! Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher eu não te quero mais Se vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais Apilando e você rodou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer, pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar Seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Deixando em pedaços feridos do peito Amor igual o seu nunca vai ser perfeito Melhor sozinho do que viver contigo Viver com você é meu maior castigo Agora é tarde, bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde, bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde demais Esse nego aqui não te quer mais Bora balançar Bora balançar Bora balançar Agora é tarde demais Agora é tarde demais Hoje você nunca vai ter mais Agora é tarde demais Amor igual o seu nunca vai ser perfeito Vai dar sozinho e quer viver contigo Viver com você é meu maior castigo Agora é tarde, bye bye O meu amor cê nunca vai ter mais Agora é tarde, demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde, bye bye O meu amor cê nunca vai ter mais Agora é tarde, demais Esse nego aqui não te quer mais Garoto tropical aí, ó Dá-me bala de amor Foi eu que criei, viu? Bota pra ninguém não Vanderlei Silva, Borrozão Calunga Quem eu amo me deixou e foi embora O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Hoje eu vou sair pra rua Só volto na madrugada Tem o meu amor comigo É uma solidão do nada Hoje eu vou sair pra rua Só volto na madrugada Tem o meu amor comigo Eu sou a solidão do nada O meu amor me deixou e foi embora O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? O meu amor me deixou e foi embora O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Que eu amo me deixou e foi embora O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Hoje eu vou sair pra rua Só volto na madrugada Tem o meu amor comigo É uma solidão do nada Hoje eu vou sair pra rua Só volto na madrugada Tem o meu amor comigo É uma solidão do nada O meu amor me deixou e foi embora O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? O meu amor me deixou e foi embora O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? O meu grande amigo O meu amor me deixou e foi embora De uma vez Olha que doideira Que loucura que ela fez O sol do meu amor Foi embora de uma vez Olha que doideira Que loucura que ela fez O sol do meu amor Foi embora de uma vez Abri meu coração E dei pra ela O sol do meu amor E foi embora de uma vez E foi embora de uma vez O sol do meu amor E foi embora de uma vez O sol do meu amor Bebida não adianta Bebida não adianta Não adianta Não adianta Não tem jeito Agora é só saudade Só saudade Não tem fim Não dá pra suportar Pra não chorar Eu canto assim Olha que doideira Que loucura que ela fez O sol do meu amor Foi embora de uma vez O sol do meu amor Foi embora de uma vez Agora é só saudade Só saudade No meu pé Bebida não adianta Não adianta Não tem jeito Agora é só saudade Só saudade Não tem fim Não dá pra suportar Pra não chorar Eu canto assim Olha que doideira Que loucura que ela fez O sol do meu amor Foi embora de uma vez Olha que doideira Que loucura que ela fez O sol do meu amor Foi embora de uma vez Olha que doideira Que loucura que ela fez O sol do meu amor Foi embora de uma vez Olha que doideira Que loucura que ela fez O sol do meu amor Foi embora de uma vez Tela é show É o 062 99959 3101 Ou 061 99936 986 Que loucura que ela fez Que loucura que ela fez Que loucura que ela fez O sol do meu amor Porra, garotos tropical, respeita os caras A vizinha lá de casa, deu bola pra mim Não sei como é que eu passo, mas eu vou dar um jeito Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa, fica piscando pra mim A vizinha lá de casa, deu bola pra mim Não sei como é que eu passo, mas eu vou dar um jeito Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa, fica piscando pra mim A vizinha é linda, é o avião, parece até a trilha de televisão Eu vou dar um jeitinho de pegar o zap dela Pra gente marcar pra mim, matar o desejo dela A vizinha é doida, parada, e eu sou perigoso Não nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, parada, e eu sou perigoso Não nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, parada, e eu sou perigoso Não nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar Garotos Tropical Respeita os caras A vizinha lá de casa, deu bola pra mim Não sei como é que eu faço, mas eu vou dar um jeito Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa, fica piscando pra mim A vizinha lá de casa, deu bola pra mim Não sei como é que eu faço, mas eu vou dar um jeito Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa, fica piscando pra mim A vizinha é linda, é o avião Parece até a trilha de televisão Eu vou dar um jeitinho de pegar o zap dela Pra gente marcar pra mim, matar o desejo dela A vizinha é doida, tarada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, tarada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, tarada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você me apaixonar Ah, pois, vamos cuidar com sua mulher aí, viu? Porque eu sou só querido Vanderlei Silva Porrozão Calunga Eu sou cigana, eu sou cigana Meu pensamento está longe daqui Eu sou cigana, eu sou cigana Vou procurar uma cigana por aí Cigana não tem pensamento Cigana não tem juiz Cigana é seu desosseo, cigana eu sou feliz Cigano não anda, ele faz recorrer Eu nunca vi um cigano fazer negócio pra perder Eu sou cigana, eu sou cigana Meu pensamento está longe daqui Eu sou cigana, eu sou cigana Vou procurar uma cigana por aí Alô meus amigos ciganos de todo o Brasil Um abraço, um abraço de Vanderlei Silva Porrozão Calunga Eu sou cigana, eu sou cigana Eu sou cigana, eu sou cigana Meu pensamento está longe daqui Eu sou cigana, eu sou cigana Vou procurar uma cigana, vou procurar uma cigana por aí Cigana não tem pensamento Cigana não tem juiz Cigana é seu desosseo, cigana eu sou feliz Cigano não anda, ele faz recorrer Eu nunca vi um cigana, eu sou cigana Eu nunca vi um cigana fazer negócio pra perder Eu sou cigana, eu sou cigana Meu pensamento está longe daqui Eu sou cigana, eu sou cigana Vou procurar uma cigana por aí E o contato para show é 62 996 567 897 Pode ligar que a gente vai Estúdio Gravações